Então, irmãos e amigos, esse assunto de hoje, ele não está fora do nosso roteiro, ele está no nosso roteiro. No entanto, eu estou dando uma satisfação, algumas pessoas me pediram que falassem sobre esse assunto. Aí mesmo, no nosso grupo, algumas pessoas pediram que eu falasse sobre Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17. Como foi mais de uma pessoa, e a pessoa mostrou uma certa avidez, e como isso também está dentro do nosso projeto, porque a nossa sessão agora é falar a respeito da exegese bíblica, como fazer uma exegese bíblica. Eu ia começar hoje por isso, a gente apresentar uma exegese bíblica, como fazer, apresentar as normas e tudo mais, como usar as ferramentas hermeneuticas para a gente poder trabalhar. Mas isso eu posso fazer na semana que vem, não tem problema. E eu achei por bem, então, no dia de hoje, dar essa satisfação àqueles que estão querendo saber a respeito desse assunto. Bom, então eu leio aqui o texto, e eu convido vocês também para lerem o texto. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. O texto diz assim, Ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Bom, esse texto, esse texto, ele tem sido utilizado por alguns para dizer que o sábado, o sábado não precisa mais ser observado. Existem alguns comentaristas da Bíblia, são comentaristas bem conhecidos, que dizem que esse sábado aqui é o sábado da lei moral, o sábado dos Dez Mandamentos. E que esse texto aqui está dizendo que ele não deve mais ser guardado, que a pessoa que não guarda não deve ser julgada por causa disso. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem hoje com vocês, dentro da Bíblia, para a gente descobrir qual a natureza desse sábado aqui. É bem interessante a gente observar que, na Bíblia em português, a palavra sábado, ela aparece 59 vezes no singular. E essas 59 vezes, ela se refere ao sábado da lei moral, o sábado dos Dez Mandamentos, o quarto mandamento da lei de Deus. Essa ocorrência é a única vez em que a palavra sábado aparece no plural. É a única. E alguns tomam essa pluralidade aqui do sábado como representando o sábado da lei cerimonial. Aí existe uma outra questão. Alguns autores dizem que a lei cerimonial não existe, que tudo é uma só lei. Então, é esse ponto que eu gostaria de avaliar com vocês agora. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa palavra sombra. A palavra sombra, como é utilizada aqui, no grego, é esquia. Esquia significa isso mesmo. Isso significa uma sombra. Como nós utilizamos uma sombra. Ele diz assim, mas o corpo é de Cristo. Então, ele está falando aqui de sombra e corpo. Então, ninguém vos julgue pelo comer ou beber. Eu vou ler de novo o texto. Vou ler de novo o texto. Ninguém pôs vos julgue por causa da comida e bebida, dia de festa e lua nova e sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ele está fazendo uma relação aqui entre sombra e corpo. Olha, quando você fala de sombra e corpo, evidentemente, você tem que se referir também ao sol. Ou uma projeção de luz. Normalmente, o sol. Naquela época, a luz que se conhecia era o sol ou a lua. Mas a luz, quem projeta a luz é o próprio sol. Aí, nós temos um fato curioso. Quando você coloca um objeto, vamos dizer aqui, um corpo, você coloca um corpo diante do sol e não é meio-dia. Quando o amanhecer, vamos supor que você, que o sol se projete ao amanhecer. Quando o sol bate no corpo ao amanhecer, a sombra vai projetar na frente desse corpo. Ela vai adiante do corpo. À medida que o dia vai transcorrendo, o sol vai ficando em cima da pessoa. E aí, quando esse sol se encontra, quando o sol bate em cima da pessoa, exatamente em cima ao meio-dia, aí a sombra encontra o corpo. Você não vê mais a sombra. Mas antes, no amanhecer, essa sombra, quando ela bate no corpo, ela faz uma projeção além do corpo, na frente do corpo. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra esquia para representar aquilo que vai na frente. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos antes da gente poder trabalhar mais esse texto. Cordeiro, quando você vai lá em Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele faz uma referência ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Só que esse Cordeiro, ele está com letra maiúscula ali. Porque os tradutores da Bíblia entendem que esse Cordeiro é Jesus. Que é esse Cordeiro, Jesus, que tem o livro da vida. E ele está fazendo uma referência ao livro da vida. Só que Jesus não foi morto na fundação do mundo. Jesus foi morto no ano 31, da Era Cristã, ou da Era Comum. Só que quando o texto fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele está projetando os nossos olhos para aquele Cordeiro que foi sacrificado por Adão quando Adão pecou. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, está escrito que Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Da onde Deus tirou aquelas vestimentas de pele? Do Cordeiro. Um Cordeiro morreu para que Adão pudesse receber o seu perdão de maneira tipológica. Porque aquele Cordeiro, ele representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista ia dizer lá no capítulo 1, versículo 29. Do Evangelho de João. Então aquele Cordeiro, lá do início do mundo, ele era uma sombra. Ele ia na frente para anunciar que o Filho de Deus, o Messias, um dia também morreria como Cordeiro. Então isso é o que significa uma espia. É isso que significa uma sombra. É uma tipologia. É aquilo que vai na frente. Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é que estes sábados aqui, que são chamados sábados no plural, estes sábados, eles são ditos aqui como sendo sombra das coisas que haveriam de vir. Será que aqui na Bíblia eu tenho sábados que são sombra das coisas que haveriam de vir? Eu tenho sábados que representam uma prefiguração de Jesus Cristo ou daquilo que ele realizaria? Ou de nuances ou de particularidades do seu ministério como Messias? Nós temos. Eu vou mostrar para vocês sete sábados, que não são sábados da lei moral, mas que eram sombras das coisas que haveriam de vir. Eu vou convidar vocês para abrir a sua Bíblia em Levístico 1, capítulo 23. Abram lá, Levístico 23, e vamos aqui trabalhar esse texto. Levístico 23. Nós vamos começar aqui a partir do versículo 4. Levístico 23, a partir do verso 4, está escrito assim. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Agora você vai me perguntar, por que festas fixas? Porque elas eram fixas no mês. É como, por exemplo, o nosso aniversário. Nosso aniversário é fixo no mês. Por exemplo, eu nasci no dia 16 de outubro. Então, em um ano, o meu aniversário cai no domingo, no outro e na segunda, no outro e na terça, no outro e na quarta e assim por diante. Por quê? Porque é uma data fixa no mês. Então, essas festividades, aqui foi traduzido por festas, eu gosto mais da palavra festividade. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Por que santas convocações? Porque Deus convocava as pessoas e elas não podiam trabalhar nesse dia. Eram santas convocações, então o indivíduo não podia ter atividade comercial. Ele não podia ter atividade circular. Aí ele dizia, que proclamareis no seu tempo determinado. Tempo determinado porque eram fixas. No mês primeiro, que era chamado de mês de Nizã ou a Bíblia, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, no primeiro mês, aos 14 do mês. Então, era fixo. A Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês, que era chamado mês de Nizã ou a Bíblia. Então, todo 14º dia do primeiro mês, que era mês de Nizã ou a Bíblia, era comemorada todo ano, era comemorada a Páscoa. Então, presta atenção. A Páscoa, em um ano, ela caía na segunda, no outro caía na terça, no outro caía na quarta, no outro caía na quinta e assim por diante. Ok? Então, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E, verso 6 agora. E, aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ágemos. Pães ágemos eram pães sem fermento. Então, acontecia no outro dia, no 15º dia. Então, no 14º dia era Páscoa, no 15º dia era pães ágemos. Era festa dos pães ágemos, festa do pão sem fermento. Não podia ter fermento nas moradas dos israelitas. Aí ele diz assim, verso 7. No primeiro dia, terei santa convocação. Nenhuma obra serviu paredes. Ou seja, eles não podiam trabalhar. Era um sábado cerimonial. Porque não era um sábado do sétimo dia da semana. Esse era um sábado diferente. Era um sábado fixo no dia do mês. Então, se o pão asmo no ano caísse na segunda-feira, no outro ano era na terça, e no outro era na quarta. E não podia fazer nenhum trabalho. Era considerado um sábado da lei cerimonial. De nenhuma obra serviu paredes. Então, essas comemorações eram shabat. Elas eram sábados, sendo que eram sábados sombras. Sábados prefigurativos. Eram sábados que projetavam uma sombra no ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí, continuando. Tá certo? Agora vem aqui para o verso 9. Vamos para as primícias agora. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dizem-lhes. Quando entrardes na terra que vos dou, e chegardes à vossa Mestre, então trareis o molho das primícias da vossa Mestre ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Quando era feito isso? O verso 12 diz assim. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia imediato a que dia? Ao 15º dia, que era chamado de sábado. Então, no dia 14, era a Páscoa. No dia 15, era o Pão Asmo. E no dia 16 do mês de Nizã, eram as primícias. Tá. Então, vamos ver isso aqui. O que acontecia no 14º dia do mês de Nizã? No 14º dia do mês de Nizã, eles sacrificavam um cordeiro, o chamado Cordeiro Pascual. Sendo que, por ocasião da Páscoa, não podia ter nada fermentado. Então, no 15º dia, eles comemoravam a festa de expoência de fermentos, que era comemorada por sete dias. E no primeiro dia, não podia ter nenhum trabalho civil. Não podia ter nenhuma obra, nenhum trabalho secular. Então, na Páscoa, não tinha trabalho secular. No Pão Asmo, não tinha. E agora, nós estamos vendo aqui também, no 16º dia, que o verso... 12º dia imediato ao sábado, o sacerdote morrerá. Que dia é esse? Ele explica. No dia em que queimou verdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao Senhor. Mais do que? Presta atenção agora. A sua oferta de manjares, serão duas dízimas de moeda de flor, de flama de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação? A libação era bebida. Eram bebidas feitas de suco de uva. E a sua libação será de vinho. A palavra vinho aqui, essa palavra, ela pode significar tanto o vinho fermentado, como o não fermentado. Mas como não podia ter fermento, então a gente supõe, claro, era suco de uva, não é? E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um rinho. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Esta tudo perpétua nas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Agora nós vamos passar para a próxima festa, que era chamada de Pentecostes. Pentecostes. Verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o dia que trouxerdes o moro da oferta no vida, então esses dias eram chamados de sábado. Eles não caíam no sétimo dia. Eles caíam no dia de semana, mas eles eram chamados de sábado também. Por quê? Porque era um dia em que eles não podiam trabalhar. Eram solenidades tipológicas, então eles não trabalhavam. Deus dizia, vocês não vão fazer trabalho nesse dia. Então, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o dia em que trouxerdes o moro da oferta no vida, sete semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Oferta de manjares, oferta de coisas que eram para comer. Eles contavam quantos dias? Cinquenta dias. Pentecose. Cinquenta dias. É por isso que essa festa ficou conhecida depois como Pentecostes, porque ela acontecia cinquenta dias depois da festa dos primícios. Eu já vou já explicar cada uma dessas aqui. Tá bom? Agora, tem um detalhe interessante aqui no Pentecostes. Das vossas moradas, trarei dois pães para serem movidos. De duas dízimas de um herpa de flor de farinha serão pães. Leventados se cozerão. Ou seja, esses agora podiam ser fermentados, mas eles estão distantes da Páscoa. Na Páscoa não podia ter fermentado, mas agora pode. No Pentecostes, eles iriam trazer dois pães com fermento. E eles estão primícias ao Senhor, mesmo sendo com fermento. Aí ele diz assim, Com o pão, oferecerei sete cordeiros sem defeito de um ano em um novilho de dois carneiros. O local se serão ao Senhor com a sua oferta de manjares, porque eram comidas também, e as suas ligações, quer dizer, suas bebidas, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. É como se fosse o cheiro, por exemplo, de uma carne temperada, de coisas intemperadas. Aí no verso 21 está escrito assim, No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu para eles. Era um sábado cerimonial. Ele acontecia no Pentecostes. O Pentecostes, quando era? Era no terceiro mês, chamado mês de Sivan. E o Pentecostes acontecia normalmente no sexto dia. Se você contar do décimo sexto dia do primeiro mês, que é a festa das primícias, cinquenta dias, você vai chegar no sexto e terceiro mês com o mês de Sivan. Está certo? Entendeu? Aí no verso 23, disse mais, o Senhor é Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo ao primeiro do mês, agora, nós demos um pulo, nós saímos do terceiro mês e pulos agora para o sétimo mês. Então a gente sai das festas de primavera para as festas do outono. Então ele diz assim, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo, que era o mês de Tisrim, ao primeiro dia do mês, era o primeiro dia de Tisrim, primeiro do sétimo mês, três, descanso soleno, memorial, com o sonido de trombeta à santa convocação. Então também era um sábado. Era soleno, era um descanso memorial, não era o sábado da semana, era a festa das trombetas, os sacerdotes saíram a tocar trombeta. No verso 25, nenhuma obra serviu, fareis, mas tereis oferta, traireis oferta queimada ao Senhor. Desculpa. E verso 26, disse mais o Senhor a Moisés, mas aos dez deste mês sétimo, agora pelo décimo dia, será o dia da expiação, expiação com X. tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Significa, vocês deverão jejuar no décimo dia do sétimo mês. Afligir a alma é jejuar. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligisse, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo nas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Esse dia, ele não era, não era um sábado da semana, ele não era o sétimo dia da semana. Ele era uma festividade tipológica. Aí ele diz assim, no verso 32, sábado de descanso solene vuxerá. Ele seria sábado para aquelas pessoas? Se fosse terça, seria um sábado para aquelas pessoas? Porque era o dia da expiação. Então, de sábado de descanso solene vuxerá. Então, afligireis a vossa alma, quer dizer, jejuareis. Aos nove do mês, de uma outra tarde, se lembraréis o vosso sábado. Então, da tarde de sexta-feira até a tarde do sábado, propriamente dito, eles deveriam observar como sagrado esse dia, inclusive com jejum. Bom, acabou aí? Não acabou aí. Continua. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando, verso 33 agora. Disse mais do Senhor Moisés. Agora vamos para a sétima festa. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias deste mês, nós estávamos o décimo dia, agora foi para o décimo quinto. Aos quinze dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, chamada de Sucote, por sete dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra sem mil fareis. Então, era também um sábado. Era um sábado cerimonial. Era o décimo quinto dia do mês de Tisrim. Aí ele diz assim, sete dias eu ferei seriam ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, terei santa convocação e ofereceriam ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene e nenhuma obra serviu para eles. Então, quer dizer que era realmente um período de descanso. São essas as festas. Olha, agora aqui ele vai fazer o pós-lúdio, né? Ele vai fazer o encerramento, aqui a conclusão. Ele diz, são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, quer dizer, eram sábados cerimoniais, para oferecer ao Senhor oferta queimada, tem a ver com comida, né? Holocausto e oferta de manjares, tem a ver com comida. Sacrifício, elivações, bebidas, elivações são bebidas, cada qual no seu dia próprio. Olha o verso 38, além dos sábados do Senhor, quer dizer, era além do sábado do sétimo dia, quer dizer, além do sábado do Senhor, quer dizer, ele ainda chama o sábado do sétimo dia e o sábado do Senhor, ele fala, estes são vossos sábados, que vocês devem observar como tipologia, como sombra, mas eles são além dos meus sábados. E Moisés falou para o povo, além do sábado do Senhor, e das outras ofertas que são fora essas daí desses dias, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Bom, então agora, eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês aqui, depois vocês podem ler também números, capítulos 28 e 29, para vocês poderem acompanhar, que é muito interessante pegar em detalhes, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, e vou apresentar para vocês aqui uma explicação, agora com o visual, né? Então, aqui nós temos, nós temos aqui um quadro mostrando as festas judaicas, essas festas que eu falei para vocês. A Páscoa era celebrada no 14º dia do mês em Misan. Como é que ela começou a ser celebrada? Vocês estão lembrados que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que eles sacrificassem um cordeiro à tarde. Na verdade, quando você pega lá Gênesis, o êxodo do capítulo 12, lá pelo versículo 6, o texto hebraico diz que era entre as duas tardes, né? Entre as duas tardes, é mais ou menos entre 3 e 6. Era mais ou menos nessa hora. Entre 3 e 4 horas, por aí, esse cordeiro era sacrificado. Normalmente, ele fazia umas 3 horas, né? Seria a nossa 15 horas. Deus falou com Moisés que eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Tá certo? Estão lembrados disso? E aí, à noite, eles deveriam ficar dentro da casa, mas o umbral deveria ser marcado aqui, o umbral. E eles deveriam ficar dentro de casa. Então, o 14º dia era o mês, era o dia de comer a Páscoa. Essa Páscoa, essa peça, ela representa os sofrimentos do povo de Israel no Egito e representa também os sofrimentos que o Messias passaria, que ele sofreria. Esse sangue, ele também é um sangue tipológico. Ao mesmo tempo que ele livra o povo de Israel do anjo destruidor que passaria a minha noite, ele também é uma prefiguração do sangue de Cristo que nos livra do pecado, da condenação do pecado. Então, a Páscoa, ela representa Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir agora, pode abrir depois, não perder o raciocínio. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Cristo é nosso cordeiro pascual. Ele foi molado como nosso cordeiro pascual. E João, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é a nossa Páscoa. Então, Jesus morreu como nosso cordeiro pascual, o cordeiro que era morto no 14º dia do mês de Misan. E ele ficou na sepultura no dia da festa dos pães ásimos. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, ele morreu na cruz, na sexta-feira, como a Páscoa do Senhor. E ele ficou na sepultura como pão sem fermento do Senhor. porque Jesus, ele não tinha pecado. Então, aqueles pães sem fermento, eles eram uma representação de Jesus Cristo que ficou na sepultura no 15º dia do mês de Misan. E Jesus também, ele é a primícia dos que dormem. Como é que são essas primícias dos que dormem? O Corinto e Paulo falam em 1 Coríntios 15 e 20 que Jesus é a primícia dos que dormem. Como é que eram as primícias? As primícias eram assim. os sacerdotes, os levitas, eles passavam, os levitas, eles saíam, iam nos campos e eles, então, pegavam os melhores frutos ou os melhores cereais da terra na seara de todos os israelitas. Eles pegavam lá um pouquinho e eles pegavam aqueles melhores frutos ou cereais e eles levavam lá para o santuário. E no 15º dia de madrugada, bem cedinho, eles ofereciam esses vores ao Senhor. E a ideia era o seguinte, o israelita, ele plantava, ele colocava a semente no chão, mas era Deus que fazia com que aquela semente morta brotasse e se transformasse num fruto ou num cereal. E como gratidão a Deus, eles pegavam os melhores frutos e cereais e levavam agora para agradecer a Deus. Jesus, ele falou para os discípulos o seguinte, se o grão de trigo caindo na terra não mover, fica ele só, mas se mover a dar muito fruto. E ele estava servindo a ele mesmo. Ele morreu e a sua morte deu muito fruto, porque através da sua ressurreição, nós agora também podemos ser ressuscitados. Por isso que Paulo fala que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Então, as primícias, na verdade, elas representam a ressurreição de Jesus. Elas eram uma prefiguração, sombra das coisas que haveriam de vir. A Páscoa é uma sombra da morte sacrifical de Jesus. Pães Asmos, uma sombra do corpo imaculado do Senhor Jesus que ficaria na sepultura naquele sábado. E também, Jesus é a primícia dos que dormem. Então, aquelas primícias que eram oferecidas lá no santuário, elas eram prefigurações de Jesus que ressuscitaria no 16º dia do mês do Islã. Tá bom? Muito bem. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui com os seus discípulos. A gente pode ver isso em Atos, no capítulo 1, versículo 3. Vou ler aqui o texto para a gente poder dar uma checada. Atos 1, verso 3. Nós vamos ver aqui. Ah, eu gosto muito de estudar isso. É maravilhoso, né? Atos 1, 3 diz assim. A esses também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quanto tempo Jesus Cristo ficou com eles depois que ressuscitou? 40 dias. Ora, lá em Levítico 23 está escrito que depois da festa das primícias, que acontecia no 16º dia do mês de Muzã, contando 50 dias chegava no Pentecostes, que era o 6º dia de Sivan. Ora, se Jesus ficou com eles 40 dias, quanto tempo faltava para o Pentecostes? Faltavam 10 dias. E durante esses 10 dias, eles ficaram em oração. Jesus falou para eles, ficar em Jerusalém até que o bloco sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali, buscando, buscando, buscando em oração. Quando chegou no dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio poderosamente sobre eles. E havia ali na cidade de Jerusalém, 14, mais ou menos, 14 nações representadas ali. Eram de prosélitos e eram de judeus, mas eram representantes de estrangeiros, das nações que haviam naquela época. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o livro de Atos 2, e eu gostaria de ler com vocês aqui. Eu até fechei, mas não devia ter fechado. Atos 2. Está escrito assim. Ora, verso 5, Atos 2, 5. estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, se fez ouvir aquela voz, apoiou a multidão que se possuí de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua, porque muitos desses judeus que viviam em terras estrangeiras, já também não falavam mais o arameu. Não falavam o hebraico, se falavam, falavam muito mal. E havia também prosélitos ali, não conheciam o idioma mais dos apóstolos. Então, Deus teve que fazer um milagre. Estavam, atônites, se admiravam, dizendo, veja, não são porventura galileus, esses que aí estão falando, e como se os ouvimos falar cada um nossa própria língua, porquê? Então, uma língua materna, por quê? Porque eles falavam outros idiomas. E aqui o próprio texto diz, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões, da Líbia, das imediações de Sirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como proséritos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, a grandeza de Deus. Eita, que maravilha, né? Então, o que que Deus estava querendo dizer para aquelas pessoas, já desde quando ele estatuiu essa festa? Nessa festa aqui, eles deveriam trazer das moradas dois pães com fermento. Por que com fermento? Porque os judeus consideravam que os gentios, eles eram fermentados, eles eram impuros, eles eram imundos, eles eram até indignos da salvação. E Deus falou, não, vocês vão levar dois pães com fermento e ainda assim são primícias para mim. Moisés falou, são primícias para Deus. Por quê? Porque esses pães fermentados, eles representam também aqueles que não são judeus, mas que também foram conquistados pelo sangue de Jesus para a salvação. Então, a descida do Espírito Santo no Pentecoste foi um sinal de que Jesus Cristo deveria salvar a todos, inclusive ao gentio. Essas outras testes aqui, essas outras aqui, eu não vou passar para vocês hoje, tá? Vai ficar para uma próxima aula, porque aí vai requerer um pouco mais de conhecimento e tudo mais, então eu não vou passar para vocês hoje, tá bom? Mas eu acho que deu para a gente entender agora, a gente agora pode compreender o que que Paulo, o que que o apóstolo Paulo quis dizer em Colossenses. Eu vou chamar vocês de novo para a gente poder ir lá para Colossenses, certo? E nós vamos fazer, vamos voltar no texto lá, tá? Vamos voltar no texto. Vamos voltar no texto de Colossenses. Capítulo 2, verso 16 e 17. Agora, quando você lê esse texto, você já vai compreender um pouco melhor. Paulo diz assim, ninguém pôs bujú que por causa de comida e bebida ou dia de festas ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia onde vir, porém o corpo é de Cristo. Então vejam, a Páscoa era uma projeção tipológica de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela vai na frente, a Páscoa ia na frente anunciando o modo como o Messias deveria morrer. A festa dos Pães Asmos ia na frente para mostrar a pureza de caráter de Jesus que não conhecia o pecado. As primícias eram sombras, elas iam na frente para mostrar que esse Messias ressuscitaria assim como o óleo era oferecido. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, essas festas tipológicas eram prefigurações, elas eram antecipações de tudo aquilo que deveria acontecer com o Messias e ia na frente anunciando o que deveria ocorrer com o Messias. Então, elas eram sombra das coisas que haveriam de ver. Está certo? agora tem um detalhe. Nós já vimos lá mesmo no capítulo 23 que era independência dos sábados do Senhor. Agora, veja a redação. Olha a redação que Deus fez porque foi Ele mesmo que escreveu os dez mandamentos. Veja comigo o êxodo do capítulo 20, versículo 8. Se veja a redação sábia que Deus mandou. Deus escreveu em pedras e depois mandou também que Moisés anotasse no livro. Êxodo capítulo 20, verso 8. Olha como é que começa esse texto. Abra lá em Êxodo 20, verso 8. Está lá nos dez mandamentos. O texto diz assim, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nem eles há e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como é que começa a redação do sábado do quarto mandamento? Fala, lembra-te, lembra-te de quê? Fora, é para lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado. Quando você se lembra de alguma coisa, você não se lembra de algo adiante de você, coisa que você não viu. Você se lembra de alguma coisa que você já viu. Então, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nem eles há. Então, o sábado do sétimo dia, ele é uma lembrança de algo que aconteceu no passado. Ele não é uma tipologia de algo que vai acontecer no futuro. Entendeu, Gil? Então, eu queria mostrar para vocês e é algo assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ver todas as suas relações, né? Tem que fazer uma análise, tentar compreender tudo direitinho para a gente acabar não caindo aí no conto do vigário, né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui algumas, eu separei aqui algumas, alguns raciocínios, ok? Na verdade, são seis. nós vamos analisar aqui. Primeiro, esses sábados da lei cerimonial, da lei cerimonial, esses sábados, eles estavam todos escritos no livro da lei de Moisés. Foi Moisés que escreveu, ao passo que o sábado do quarto mandamento estava nas tábuas, na tábua, da primeira tábua da lei. Então, essa é a primeira diferença. Segundo, esses sábados festivais, eles foram instituídos no Sinai, após a entrega da lei de Deus. Ao passo que o sábado do quarto mandamento, ele foi instituído na criação do mundo. Então, o sábado do quarto mandamento na criação e esses sábados cerimoniais, eles só vão ser entregues lá na promulgação da lei lá no Monte Sinai, 1500 anos antes de Cristo. Tá bom? Outra coisa, terceiro argumento, os sábados do Senhor, o sétimo dia, os sábados do Senhor, ele já, deixa eu ver aqui a distinção, né? Deixa eu pegar aqui que eu anotei, então vejam, os sábados do Senhor, os do sétimo dia, já existiam quando foram instituídos os sábados festivais. Então, fica mais ou menos parecido com aquele outro raciocínio, né? Ou seja, o sábado do quarto mandamento já existia quando os sábados cerimoniais foram estatuídos. É isso aí que eu quero colocar. Esse argumento agora é muito interessante, é forte. Por exemplo, esses sábados festivais, eles estão associados com a lua nova, com festividades, estão associados com comida e com bebida. Tá ok? Vocês viram lá manjares, perfume suave, da oferta, aquela fita de carne, aquela coisa toda, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o sábado do quarto mandamento. O sábado do quarto mandamento, ele não se associa com nenhum tipo de comida, nem bebida, nem oferta. O sábado do quarto mandamento, ele foi instituído completamente separado de qualquer tipo de oferta ou coisa assim desse tipo. Ao passo que esses sábados cerimoniais, eles estão todos eles ligados com ofertas. Quinto argumento, esses sábados, eles estão incluídos naquilo que a gente chama de estombas das coisas futuras ou são tipologias das coisas futuras. São prefigurações, esquia, como diz aí o apóstolo Paulo. Ao passo que o sábado do decálogo, ele é comemorativo de um fato que aconteceu no passado, nós acabamos de falar, e que remonta à criação. E o sexto argumento, que é um argumento bem interessante, está em Oséias, capítulo 2, versículo 11. Lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, está predito que esses sábados cerimoniais, eles encontrariam o seu fim. Eles acabariam. Eles seriam cortados. Então, vamos lá. Oséias, Oséias, capítulo 2, verso 11. Oséias 2, 11. Está escrito assim, vamos lá, Oséias 2, 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados, no plural, e todas as suas solenidades. Então, Deus diz que os sábados e as solenidades, as solenidades, festas, as ruas novas, esses sábados psicológicos, eles cessariam. E eles cessaram quando? Quando Cristo escravou na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, essa tipologia, ela deixou de existir. Eu não preciso mais sacrificar cordeiros na Páscoa. Por quê? Porque Cristo, o cordeiro pascoal, foi emolado. Eu não preciso mais fazer a festa de paisagens. Por quê? Porque eu não preciso mais comer aqueles paisagens na festa de paisagens. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele diz assim, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode ter a vida eterna. Agora eu como a carne e bebo o sangue do Senhor, através de quê? Da santa ceia. Não é? O meu alimento do Senhor. E eu também não preciso mais comemorar a festa das primícias. Por quê? Porque Jesus, as primícias dos que dormem, a primícia dos que dormem, o Senhor Jesus, ele já ressuscitou por mim e vai me ressuscitar nos últimos dias. Então, quando a gente entende isso, aí fica muito mais fácil. Agora a leitura de Colossenses vai ter um outro sabor. Eu vou convidar vocês para ele novamente. E agora nós vamos ler. Tendo como pano de fundo toda a explicação que eu passei para vocês, agora vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém pôs o julgo por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Na meia-noite do mundo. Vamos usar para usar aqui a figura tipológica de Paulo. No meio-dia, no meio-dia, na tipologia do Antigo Testamento, Jesus está na cruz. Então, o sol, o sol da justiça, o sol veio, veio Jesus na cruz. Aqui o sol do tempo profético, digamos assim, o sol do tempo profético veio e se projetou em cima do corpo. Tudo isso era sombra. Estava aqui. Ia na frente, antes de Jesus. Mas aí Jesus veio. Então, a luz profética se projetou em cima dele. Então, essa sombra se encontrou com o corpo. Então, a sombra morre e o que fica é o corpo. Então, na verdade, o que acabou, o que ficou pregado na cruz, foram os sábados tipológicos, as comidas tipológicas, as ruas novas e tudo mais. Agora, tudo aquilo que está nos dez mandamentos continua em vigência. nenhum preceito dos dez mandamentos pode ser, de forma alguma, pode ser aniquilado. Todos os preceitos que estão nos dez mandamentos, esses preceitos, eles continuam vigentes e serão vigentes para sempre. Nunca haverá um tempo que nós poderíamos ter um outro Deus diante do nosso Deus, dizer o seu nome em vão, escurvar-lhe diante de mais escultura, deixar de guardar o seu dia, que é o sábado, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, dizer falso testemunho contra o próximo, cobistar o cônjuge do próximo ou qualquer coisa do próximo. Isso nunca na vida será permitido. Então, nenhum I, nenhum J jamais pode cair do decálogo. Por quê? Porque o decálogo é moral. O decálogo, ele reflete o caráter de Deus. Então, interpretar esse texto de Colossenses como significando sábado semanal é uma forma completamente estapacúrdia do ponto de vista exegético. Uma exegese sadia, uma exegese bem feita, tomando a própria Bíblia como pano de fundo, não vai nos deixar errar quando nós estudarmos textos como esse texto de Colossenses que nós acabamos de considerar agora. Tá bom? Então, olha, que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos sempre estudar a Palavra de Deus à luz da própria Palavra de Deus. a Palavra de Deus